Agora a gente vai até Paranaíba, porque as aulas na rede municipal seguem online por tempo indefinido. Aulas presenciais estavam previstas para começar hoje, no dia 1º, juntamente com a rede estadual. Mas serão remotas. Quem tem todas as informações é o Alex Santos. Prevista para retornar nesta segunda-feira, dia 1º de março, as aulas presenciais na rede municipal de Paranaíba ainda não tem data prevista para acontecer. A dificuldade encontrada tem sido referente à burocracia, principalmente no que se refere à licitação de itens que possam garantir a biossegurança tanto de alunos como dos professores e demais servidores das unidades escolares. Aqui no município, as escolas particulares retornaram às aulas em fevereiro de forma híbrida, ou seja, com um quantitativo reduzido de alunos em sala de aula e o restante acompanhando de forma online. Tanto pais quanto professores estão divididos quanto ao retorno das aulas presenciais e o assunto ainda causa discussão. Alguns pais dizem que os filhos não vão para as escolas caso haja retorno das aulas. Na última semana, o Comitê Municipal de Gerenciamento de Retorno às Aulas Presenciais se reuniu e discutiu o retorno também na rede estadual. O Comitê entendeu que se a rede estadual garantisse a segurança dos profissionais e de seus estudantes, seria interessante o retorno mais rápido possível às aulas. A Secretaria Municipal de Educação não apresentou nova data de previsão para o retorno presencial das aulas aqui no município, pois pretende preparar de forma definitiva as instruções para que a saúde de todos seja priorizada. A Secretaria Municipal de Educação não apresentou o retorno presencial das aulas.